Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Out Included da nossa base das Guerreiras e a Jana tá que tá, ela terminou a pesquisa já do do motor a rádio raios, mas infelizmente nós vamos ter um contratempo aqui para lançar esse foguete, já tava tudo no esquema, já tava tudo já, ó, já fez a destruição em alta velocidade ali também, que são as brocas, né, já podemos construir o foguete com brocas e eu já tô pesquisando aqui a propulsão criogênica, né, só que nós temos um pequeno contratempo aqui, que foi este aqui, ó, olha aí que beleza, o espertão aqui esqueceu de refrigerar os geradores de rádio raio, que eram de rocha ígnea, e os três derreteram com mais de seis mil rádio raios em cada um, ou seja, perdemos todos os rádio raios que a gente tinha, é, e aí o que eu tô fazendo aqui? Eu tô mandando um pouco de aço, deixa eu ver se tem aço, é, tô mandando um pouco de aço lá pro outro planeta, lá que a gente vai mexer com os vulcões, ó, quer ver se a gente desenvolve alguma coisa pra trabalhar com os vulcões, alguma blueprint lá pra gente trabalhar com os vulcões, é, a pesquisa já foi feita, não adianta eu querer descer com a Jana aqui agora, porque eu não vou ter a propulsão ainda, né, então vamos só construir o foguete, que aí na hora que ela descer o foguete já vai tá pronto, então vamos fazer o motorzinho aqui, a rádio raio, aí assim, ele só precisa dos rádio raio, não precisa de mais nada, então tá tudo no esquema aqui, aí eu vou querer mais o que aqui, eu vou querer o módulo de, módulo cartográfico, eu não sei, eu não testei se mais de um módulo cartográfico, se a pesquisa acontece mais rápido, mas eu acho que não, tá, eu acho que não, vamos construir aqui o módulo cartográfico, é, nesse foguete aqui, se eu não me engano, ele não gera eletricidade, a rádio raio, então a gente vai ter que levar alguns painéis solares, provavelmente, deixa eu ver aqui que a gente vai, como é que a gente vai montar esse cara aqui, eu acho que dá pra ir com a Jana só no oxilito mesmo, viu, se a gente observar aqui, eu botei pra fabricar oxilito aqui, de oxilito aqui eu tenho 4.680 quilos de oxilito aqui, tá parado por quê? Tem oxigênio, tem tá, 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 ah, faltou esse cara aqui, ó, faltou esse cara pra jogar ali pra dentro o, e agora não tem onde pôr? Ah, tá. É porque eu coloquei a saída aqui, ó. Então, eu vou tirar essa saída daqui. O outro ali do lado eu ainda não tô usando. Mas como ficou meio descompensado aqui, né? Eu acho que esse aqui pode ficar aqui, ó. E aí ele pega o ouro e já joga ali dentro. Tá, mas isso aqui não é importante agora. O negócio importante mesmo é que eu tô enviando o material pra lá. Tarefas. Aí, tô enviando o aço pra lá. E eles tão dando os tiros. Deixa eu ver se tá chegando lá esse aço. Nossa, é pior que eu joguei tantos pacotes aqui de plástico. Joguei 5 toneladas aqui. Mas eu acredito que aqui já seja o aço já. Vamos ver se é aço aqui. É, já é aço já. Já tá descompactando. Aí, plástico e aço. Ainda tem mais um pouco de plástico ainda pra descompactar. Que ela tá trazendo ali aos poucos. Olha o tanto de pacote que tem um monte de pacote. Mas beleza. Aqui já tá tudo ok, tá tudo certo. Então o que eu vou fazer? Pra gente poder trabalhar com esse... Eu já mandei eles escavarem tudo aqui, tá? Só tô pulando os vulcões aqui pra eles não abrirem e ficarem esquentando essa área aqui. Opa. Aí, beleza. Irem esquentando essa área aqui. É... Eu tava pensando pra resfriar o material. O problema é que o urânio líquido e o lixo radioativo, eles não se dão muito bem com o frio. Eles são líquidos que aguentam muito bem o calor. Principalmente o urânio. O urânio chega aí, passa de 4 mil graus. O urânio. Mas... O lixo radioativo não. O lixo radioativo mal chega a 600 graus, ele já evapora, né? Então, eu acho que a melhor opção que a gente tem aqui, no momento aqui, é a própria água poluída mesmo. Tá? Até a gente achar o super resfriador aí. Vai ser na água poluída mesmo, pelo menos por enquanto. Né? Só que pra gerar essa energia, pra fazer esse resfriamento e tudo mais, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tô com um excedente aqui de hidrogênio. 126 quilos de hidrogênio aqui. E vou... É, deixa eu ver quanto de aço eu tenho aqui pra eu poder parar os tiros. Eu habilitar aqui o aço aqui também. Tá, pode ainda trazer mais um pouco ainda. E lá eu esfriei, tá? Tô resfriando lá o... Tô resfriando aqui com o nafta e passei o encanamento por aqui. É, né? Já era pra estar no esquema já, mas infelizmente não está, né? Ó, o cara tá aqui já no esquema já pronto e a gente não pode fazer nada. Então a gente vai precisar de... Painéis solares. Já já a gente põe. Primeiro vamos terminar o foguete, que eu vou querer o módulo de viajante. Eu não sei se eu coloco a broca cone aqui pra Jana. Né? Se eu colocar a broca cone eu não consigo fazer muita coisa não, em termos elétricos, né? Não dá pra fazer muita coisa não. Deixa eu ver aqui, ó. Broca cone. Cadê? Eu tenho diamante, né? Claro que tem. Ah, não vai mais diamante na broca cone? Porra. Então tá bom, né? Hum. Construí. Ih, caramba, só cabe dois painéis solares. É... O que a Jana vai precisar lá no espaço pra... Pra dar esse rolê aí? É... Eu não sei. Ela nem precisa mais... De eletricidade lá dentro. Porque... Ela tá terminando aqui a criogenia. Propulsão a criogenia. E depois ainda ela tem que fazer mais 250 pra fazer a última pesquisa aqui. Que é monumentos. Depois disso ela não vai precisar de eletricidade. Muita eletricidade no espaço. A não ser pra... Nem pra gerar o oxigênio. Porque se ela for com o oxilito, né? Eu tô com 5 toneladas aqui de oxilito. Ela já... Vai dar conta já, viu? Vou colocar esse cara aqui, ó. Assim. Pra ele pegar... O ouro e jogar pra lá. Aí você... Vai pegar o ouro e vai jogar aqui pra eu continuar fabricando oxilito. E aí eu vou levar o oxilito mesmo. Eu consigo lidar com o meu dióxido de carbono lá dentro? Nessa viagem? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Dá pra colocar dois painéis aqui. Colocar dois painéis aqui. Módulo de painel solar. Tá. Por que que eu tô colocando a broca cone se eu não vou... Minerar... Não faz sentido. Lá vai ser burro. Cancela a broca cone. Põe o cone normal. Nariz básico. Eu tinha quase certeza que a porcaria da broca ia diamante. Eles te removeram isso? Eu nem vi esse patchman. Mas ok. Eu tô sem vidro, aparentemente. Módulo de painel solar. Não dá pra construir porque eu não tenho vidro. Ok. Vamos ver o que tá acontecendo aqui com a minha fábrica de... Ah, tá parada. É que eu não coloquei infinito, né? Vou colocar aqui mais 99 de vidro. Só um... Não dá... Dá o que? Dá duas toneladas e meia, né? 99 dá quase duas toneladas e meia. Fica faltando 25 quilos. Porque cada 100 quilos de areia faz 25 quilos de... 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 De vidro. Tá, beleza. Então dá pra pôr o quê? Um... Painéis solares, né? Só fabricar o vidro ali eu ponho. É porque eles estavam... Ixi, Maria. Eu coloquei um monte aqui pra construir aqui. Mas a prioridade... É que eu não posso construir se eu não tiver o material. Esse que é o problema. Então acho que eu vou cancelar esses daqui. Ih, rapaz. Construí um painel solar lá em cima. Do outro lado também deve ter alguns pra fazer. É, tem, ainda tem. Aí. Aí, apareceu o vidro. E aqui... Vamos plugar aqui alguns painéis solares. Eu não sei se eu vou usar painel solar. Porque eu... Ela só vai ser exploratória só. E como eu vou levar o oxilito... Não sei, hein? Vou colocar, vai, mano. Tá muito feio, né? Não combina. Não tem nada a ver a construção do foguete. Não... Não tá rolando. Acho que aqui já deu. Tem alguém morrendo de fome aí nessa brincadeira. Mas não é aqui, não. Quer dizer, é aqui, né? Porque tinha level mais alto. Acho que a Jana terminou a pesquisa. Terminou. 400. Vamos pular pra cá agora. E aí ela faz esses 250 e desce. Então agora eu já posso mirar... Todos esses caras... Pra cá. Eu parei de atirar pra lá, mano. Se eu mirar esse aqui pra cá... Também dá bom. E como é que eu faço pra mirar esse aqui agora? Não tem como. Eu teria que colocar um na frente dele. Não, nem posso mirar pra lá. Esse último aqui tá errado. Esse último aqui eu tenho que desmontar. Vamos... Se eu só desligar aqui por enquanto. Aí. E aí eu faço esse cara... Aqui, né? Aí ele vai mirando lá e já começa a carregar o bicho já. 4.800 rádio... 4.800 rádio... Nossa, eu tinha 6.000 em cada painel. Tinha 6.000 em cada painel desse aqui. Mas ok, né? Os vacilos estão aí pra gente cometer. Beleza, agora... Enquanto a Jana vai fazendo pesquisa, o foguetinho aqui dela tá pronto. O que vai dentro do foguetinho não precisa se preocupar muito. Porque ela não vai fazer pesquisa. Ela só vai viajar. Só vai passear. Só vai dar um rolê. Tá, Jana? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguns painéis aqui. Enquanto ela tá no espaço, não escurece, né? Não, ainda não. Tem que esperar mais um pouco. Vamos lá. Vamos lá, Inojalhão. Já tenho aqui 4 toneladas de aço. Beleza? Vamos lá. Vamos brincar com esse cara aqui agora. Qual que é a minha ideia? Que eu quero trabalhar com caixas de... De gelo, né? Caixas geladas, né? Na indústria o pessoal chama de torre, né? Tem vários nomes, né? Mas geralmente é caixa de gelo. Eu quero... Eu quero fazer uma estação de energia pra isso. Por quê? Porque se eu fizer a estação de energia, o uso do meu hidrogênio vai ser muito mais eficiente do que eu espalhar essa energia por aí. Eu espalhar esse hidrogênio por aí em poucas... Como é que eu posso dizer? Em poucas estações de energia. Então é mais fácil concentrar isso tudo em um local só e puxar o cabeamento pesado pra dar um rolê pelo mapa aí. Por esses dois lados aqui a gente já tem acesso a praticamente tudo. Então vamos lá. Vamos começar. Eu não preciso colocar paredes de fundo, eu posso só jogar uma nafta no chão e resfriar essa nafta com o meu sistema de resfriamento aqui, que já tá passando por aqui. Então não vai ser problema. Então vamos lá. Eu tenho bastante material aqui pra fabricar os chips. Infelizmente não vai dar pra ser centralizado, porque a base é ímpar, né? A base é ímpar, então fica aqui. Ou eu posso pôr na ponta. Tá, peraí, eu posso colocar quantos? Vamos lá. Viradora hidrogênio. Tá, eu posso colocar, se eu não me engano, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas tá zoando que deu certo. Não, não deu certo porque aqui não pode, né? Eu tinha que fechar a porta pra poder ser uma sala de energia. Bom, já fiz caquinha. Um, dois, três. Vou fazer assim, ó. Quatro, cinco, seis. E aí não importa aqui onde vai ficar a estação, não. Pode ficar... Quanto faz. Aqui. E a gente vai trabalhar como desta forma aqui, ó. Esse bloco aqui vai ser um bloco pra sair a eletricidade. Não adianta eu trabalhar com 50k, né? Não faz sentido eu trabalhar com 50k que não vai gerar isso aqui. Trabalhar com o normal mesmo. Depois, qualquer coisa eu troco. Olha o tanto que eu tenho de minério de cobalto nesse mapa. Então é um aqui e um aqui. Esse bloquinho da ponta eu tiro porque eu vou jogar uma nafta no chão. E aí eu faço isto. Ah, eu também posso... Pra ficar legal. Né? Pra não ficar... Porque fica muito estranho se eu colocar aquele negócio daquele jeito ali. Posso colocar assim, ó. Um aqui e um aqui. Aí, que bacana. Que tamanho vai dar isso aqui? Nem contei. Aí, aí. Daí é essa aqui. Ok. Vamos só ver uma coisa aqui. Daqui até aqui. Já deu 87, né? 87. Beleza. Aí, 88, 89, 90, 91, 92. Ainda sobra 4 blocos ainda. Então tá perfeito. Então esse cara sai daqui. E o pessoal responsável pela... Construção, por favor. Construa. Aí eu vou jogar um pouquinho de nafta. E vou passar... Esse cano. Ele vai passar por aqui. Eu não posso esquecer de pôr o plano de fundo no chão, né? Opa, tô usando o cano errado. Posso usar o cano normal, mas tem que ser de roça sedimentar, pelo menos, né? Você vai passar em linha reta aqui. E vai subir aqui. Vai ser uma ponte pra cada um. Uma ponte pra reconectar aqui. E uma ponte pra descer aqui. Certo? Beleza. Agora eu preciso de planos de fundo. Paredes de fundo, né? Pode ser de roça sedimentar. Ela tem que fazer... Pista... Aqui. E aqui também. Porque a prioridade é aqui. Perfeito? Trabalhe, hein? Trabalhe, hein? Então, eu ia esperar elas terminarem de construir isso aqui. Mas, como eu notei que tá demorando um pouco demais. O que eu vou fazer? Eu já vou dar início já ao projeto lá no vulcão já. Deixa eu só pensar aqui. Aqui eu só preciso agora puxar o cabeamento, né? Eu já fiz a parte já da tubulação. Já tô trazendo a tubulação já da bomba aqui, que já tá dentro do hidrogênio. Então, beleza. A parte do fio eu vou passar agora. A parte da automação. E falta uma bateria, né? Mas, beleza. Não tem problema. A bateria não precisa ficar dentro da sala de energia. Só precisa estar os geradores e a estação de energia dentro da sala. Então, vamos puxar aqui. Deixa eu ver. O cabeamento de alta potência. Claro, de minério de cobalto, né? Que é essa quantidade absurda aí. Então, nós vamos começar por aquele vulcão de ouro ali que tá mais próximo. Descer esse cara aqui. Esse aqui é por onde nós vamos começar. Deixa mais ou menos nessa altura aqui. A prioridade de construção tá mais alta lá, então é só deixar rolar. Vamos lá. Eu já limpei esse aqui. Já tirei o material daqui. Esse aqui ainda não mexi nele, que ainda falta... Ih, já voltou também. Tá bom. Depois a gente vai pra ele. Vamos lá. Vamos começar a brincar com esse cara aqui. Eu quero, primeiramente, já centralizar a turbina nele. A turbina vai ficar... Pode ser de ouro, não tem problema. Nessa altura aqui, mais ou menos. Não. Mais um. A turbina vai ficar nessa altura aqui. Certo. E aí eu vou passar aqui alguns blocos adiabáticos. Mais ou menos assim. E assim. A minha ideia inicial era colocar o hidrogênio pra trazer pra dois geradores a hidrogênio aqui dentro. E poder trabalhar com o hidrogênio nessa parte aqui. Mas aí eu mudei de ideia. Resolvi fazer uma estação de energia só pra tudo. Pra gerar energia pra todo... O resfriamento de todos esses caras aqui. Eu vou colocar aqui, então... Vai ter um resfriador aquático. De aço, é claro. Dá pelo menos um de espaço ali. Porque aqui vai o sensor. Então... Aqui. Já é certeza que vai pelo menos até aqui, ó. Certo? Aqui já é certeza que vai pelo menos até aqui. É... Pra eles descerem por aqui. Depois eu posso pôr um bloco aqui. Posso jogar uma nafta aqui. Pra poder trabalhar dentro desse vapor aqui. Então vamos colocar os blocos aqui. Pra eu poder entrar lá. Na verdade eu tenho que tirar esse bloquinho pra eles poderem... Eles voam, né? Mas... Eu quero evitar gases errados. Apesar do vapor ter ficado mais leve agora que a água. E aí pra manter... E aí pra manter... Ah... Quer ver? Posso fazer o seguinte. Vou colocar... Transformador de cada lado. Um bloco aqui. Um bloco aqui. E um aqui. Aí dessa forma... Posso fazer isso aqui. E já plugar tudo no mesmo sistema. Assim. É isso. Certo? Certo? Então... Pra eu poder manter isso aqui frio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Né? Vou botar um bloquinho aqui. Um bloquinho aqui. Então essa aqui vai ser a distância mesmo. É. Vai ser essa distância aqui que eu vou trabalhar. Então eu posso... Picar aqui. E puxar aqui. Eu vou ter que tirar daqui... O material. Então vamos colocar... Hum... Pera aí. Deixa eu primeiro colocar a saída de líquido. Que é mais importante. Então um cano adiabático. Em cima do ouro. Né? Em cima de onde vai pingar o ouro. Saída de líquido. E a gente já... Assim. E aqui a gente já sabe onde vai pingar. Eu vou trabalhar com a caixa... De frio. Caixa de gelo. Torre de água. Chame do que quiser. É... Eu vou trabalhar com ela. É que 3 de altura vai... Vai dar muita água. E é mais pelo calor específico. Do que pela condutividade. Né? Você também pode trabalhar com blocos. O bloco também funciona bem. Só que o bloco... O bloco de metal. Ele só vai... Ele só vai... Até 100 quilos. Né? Então mesmo ele tendo uma condutividade alta. Ele tem um calor específico baixo. Né? Então é melhor você trabalhar com líquido. Como a gente tem muito líquido disponível nesse mapa. Então eu vou trabalhar com líquido mesmo. Mas eu... É que 3 de altura eu acho muito. Acho que 2 é o suficiente. E assim é o suficiente. Isso aqui é o suficiente. Por quê? Porque eu vou puxar isso aqui com esse cara aqui. De aço, é claro. Vou puxar. Aí vou ter um carregador de transporte também de aço aqui no cantinho. E aí ele vai puxar isso com trilhos de minério de cobalto. E esses trilhos vão... Zig zaguear aqui dentro. Da minha caixa de... De gelo. Opa. É... Aqui não precisa. Aqui já é saída direta. Então a gente vê pra onde vai daqui pra lá. Vou colocar mais um bloco aqui pra eles poderem trabalhar nessa área. Como é que eles estão lá em cima? Tá indo bem até, né? Então, metal refinado. Por enquanto nós temos muito ouro aqui nesse mapa. Vai no ouro e no cobre. Tem bastante dos dois. Certo? Vamos jogar aqui algumas garrafas de nafta pra poder... Olha, eu acredito que eu nem precise jogar nafta aqui. Porque como a gente tá resfriando esses blocos aqui... Só por eles estarem encostados, mas eles estão no vácuo. É, não. Tem que jogar uma naftazinha assim. Não é assim que funciona no jogo, não. Então, joga uma nafta aqui. E joga uma nafta aqui. Dois lados. Beleza. Voltando pra lá. Então, aqui nós vamos retirar o material já frio. Então, agora a gente tem que fazer o caminho contrário com os canos radiadores. Então, o cano radiador... Ele vai vir daqui. Vai começar daqui, né? E ele vai fazer o caminho contrário. O caminho contrário. Assim. E daqui pra cima. Aqui. Aí aqui volta esse radiador de ouro de novo. Ele vai passar por aqui resfriando esses caras aqui. Depois eu tenho que isolar tudo, né? Não posso deixar aberto, porque não perco muita temperatura. Ele vai passar por aqui resfriando. E aí ele desce de volta pro sistema. Passando por aqui. Opa. Passar por aqui. E aí... Como é que eu vou fazer isso? Ele vem por aqui. E daqui é o macete de sempre. Conecta aqui. Como é que eu vou jogar essa água aqui agora, hein, Marcelo? Como é que você vai jogar essa água fria aqui? Vamos isolar aqui logo de uma vez. E eu vou jogar essa água fria. Já vamos jogar pra cá. Fazer assim, ó. Subir 10 aqui. 10 aqui. Acho que aqui vai dar bom. Aí aqui eu já vou mandar essa água gelada. Vou cancelar esse bloco de abástico aqui. E aqui eu já começo a puxar essa água gelada pra cá. Aqui, ó. Assim. E assim. Só que eu tenho que fazer esse bloco e esse bloco aqui, né? Este e este. Pra água poder pingar lá embaixo. Não tem problema. Já a gente deixa isso aqui no vácuo. O ouro é bem tranquilo de trabalhar, tá? O ouro é... Só perde pro chumbo aí em termos de calor específico. Então, é um material bem simples de ter trabalhado aí pra resfriamento. se a gente pode aplicar essa mesma técnica nos demais vulcões. Pode. Pode. Mas, é... Talvez uma turbina só não dê conta. Né? Uma turbina só talvez não dê conta de deletar o calor dos outros vulcões. Principalmente o vulcão de ferro. Então, tomem cuidado aí. Vou avisar. Isso aqui eu não vou precisar. Você vê por que eu tô pondo isso aqui? Eles voam. Não é falta de costume. Vamos ver como é que tá lá em cima. Acho que aqui eles já praticamente finalizaram, né? É só não construir aqui porque eu coloquei sub-10 lá embaixo. Já tão jogando a nata aqui. Assim que a nata escorrer até aqui, acabou minha nata. Vamos ver. Acabou a nata. Joga. 9. Ih, eu mandei construir esse cara aqui. Ele tá jogando o rádio-raio. Aí. Estão desligado. Nossa. Putz, era pra ter deixado ligado. Agora... Tá. Se eu atirar, acho que vai dar ruim se eu der esse tiro aqui. Vamos só fazer um teste. Não. Deu bom. Aí. Aí, garoto. Beleza. Vamos ver como é que tá agindo. Aí, tá quase terminando. Dá pra pôr mais painéis? Aí, garoto. 3 toneladas. Ou eu tiro um e põe uma bateria? Essa bateria é muito feia. Pode ser de ferro. Aí, deu certinho. Tamanho. Opa, deu pra encher bastante aqui, hein? Falta lá. Dá o desenvolvimento aqui. Isso. O que que aconteceu? Claro. Claro. E eu tirei o bloco ali. Deixa eu fazer um... Um remanejo aqui de material. Eu tiro esse aqui. Não vai construir esse aqui primeiro, não, né? Vai. Claro. Cancela. Cancela. Esse é o problema da sub-10 com trajes, né? De voo, né? Tá legal. Ele construiu mesmo assim o cano, que também custa R$400. Cadê a outra? Achava que você está... Ah, de qualquer maneira, eu vou ter que trazer um pouco de nafta. Que é aqui, ó. Ríquido. Napta. Qual que é o problema de eu fazer isso aqui? Que lá... O meu filtro... É, vou ter que mudar meu filtro lá. Mas beleza. Vou andar pra lá. Paralto engarrafar. Beleza. Vou ter que mudar meu filtro lá na hora de receber isso aqui. Esse cara aqui, ó. Porque ele está filtrando aqui. Petróleo. E água. Então eu vou cancelar... Na verdade... É, se eu desconstruir esse cara aqui... Se eu tirar a saída de líquido dele, eu posso depois desconstruir, né? Vamos desconstruir o cano aqui. Que depois a gente só... Aí ela vem e desmancha a nafta. E aí quando tiver tudo vazio, eu desconstruo e vira a garrafa. É mais fácil do que ficar movimentando tudo. Beleza. Agora... Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Vou encher aqui de água poluída. Traz o jetão OK de novo. Beleza. O bloco sai. Este bloco sai. Eu também vou ter que jogar um... É, aqui não precisa nem ser nada. Aqui pode ser água poluída mesmo. Aqui tanto faz o líquido que vai aqui. Inclusive, faltou uma ponte de líquido aqui. Faltou uma ponte aqui. Faltou uma ponte... Aqui. Perfeito. Agora pode construir a saída de líquido. Isso aqui pra poder jogar... Água poluída aqui embaixo. E encher minha caixa de gelo aqui. Beleza. Bom, acredito que essa quantidade aqui já seja o suficiente já. E mais que isso, não tem necessidade não. Começar já a fechar. Eu só acho que isso aqui possa estar inacessível. Vou botar só uma ponte de líquido aqui. O que me parece estar inacessível. Tirar este bloco aqui. Não fica mais inacessível. Eu quero isso aqui limpo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui. Vou desmontar este trilho aqui. Pra eu ter a certeza da temperatura de saída. Apesar que o ouro não tem como. O ouro não consegue, né? Bom, eu mandei trazer pra cá. Subi. Nove. Se eu mudar pra dez, eu acho que não... Parece atual. Beleza. Tira esse... O ouro daí. Aí, beleza. Pegou o ouro. Agora vamos fechar esses dois caras aqui. Não, peraí. Antes de fechar... Cabeção. Falei que vou trocar aqui. Montar esse cara aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Porque essa blueprint vai acabar servindo pros outros. Então vamos colocar aqui um... De um pedaço de transporte. Pode ser de cobre, não tem problema. Vai ficar aqui. E aqui eu vou colocar um sensor térmico de trilho. Vai ficar aqui. Tudo isso conectado a cabos... Pode ser de ouro. Não, não. Assim. E assim. Dessa maneira aqui eu consigo controlar bem melhor a temperatura. Apesar que o ouro eu acho que não... O ouro não vai dar trabalho nenhum pra... Fazer esse negócio aqui acontecer. Conseguem chegar aqui, né? Conseguem. Nessa altura aqui eles conseguem construir, tranquilo. Olha o vulcão. Então tá aí. Figura. Ah, eu só tô conseguindo fazer isso aqui dessa maneira porque o vulcão é de ouro, tá? Todos os vulcões não é tão simples não. Eles vão acabar estragando tudo aqui em volta aqui porque o bicho solta muita temperatura. Não de ouro não, vulcão de ouro é. Pegou o minério de cobalto. Ah, faltou só eletricidade, né? Um, dois, e a eletricidade em tudo. Cabos condutivos pode ser de... Cobre e de ouro não aconselho não. Vou de cobre. Fazer assim, ó. Conecta aqui. Conecta aqui. Certo? Vou colocar isso aqui. Perfeito. A gente continua com esse setup aí no próximo episódio. Vamos descer a Jana? Eu acho que ela terminou a pesquisa. Terminou. Jana? Pousou? Eu não tenho... plataforma? Tem uma desse lado aqui, não tem? Pousou. Termina em casa novamente, Jana. Infelizmente eles removeram aquela automação do pouso e lançamento de foguete, né? Do duplicante só entrar no... No foguete quando... Fecha aí, Jana. Precisa sair daqui. Quando tivesse tudo pronto, né? E aí quando não tá tudo pronto, ele sai. Agora você é obrigado a escolher se você quer tripulação ou todos. Aí ficou horrível assim. Fecha o traje. Todos. Pode sair, Jana. Certo? Pode desmontar isso aqui pra ninguém usar. Pode desmontar. Apesar que esse foguete todo eu vou desmontar, né? Deixa eu só tirar esse plástico daqui de dentro. Vou desmontar isso aqui. Ó lá. O foguete inteiro eu vou desmontar ele. A Jana, acho que ela tá meio que presa aqui. Talvez eu tenha que tirar... Remover um traje desse aqui, ó. Voltar. Beleza. Agora a Jana tem pra onde voltar pra casa. E mijou no chão aqui. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.